Só pra avisar, não é alugado não, né? Como é que é? O carro não é alugado não. Tu vai fazer um vídeo presepinto assim? Ah, não acredito, mano. Pessoal, se o Rayan começar a postar foto, stories de Ferrari, de carro, fazendo essa presepada, manda uma mensagem pra ele assim, Rayan, não seja inseguro, você vale mais do que esse carro. Deixa ele fazer presepada não, tá? Acabou o Rayan treteiro, acabou o Rayan presepinto. Parece carro de enterro. Ô, 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 sai do meu carro aí, ô vacilão, ô, ô, meu motorista. Última casquinha do meu carro. Se bater, você vai devolver o meu dinheiro, hein? Deixa eu botar uma parada na sua cabeça aí, uma realidade. O Lula vai ser presidente do Brasil em 2022, tá? Então, haja já agora como se isso já tivesse acontecido. O que eu faria se eu fosse você comprar dólar, vender seu patrimônio no Brasil e comprar ativos em outros países de moeda forte, tá? Comprar ativos digitais, seja ele um canal no YouTube, Bitcoin, Ethereum, coisas digitais e não físicas. E aprender a ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Vocês estão mandando coisas que o capital da minha empresa é 10 mil reais? Aprende um pouco de contabilidade aí do Brasil, seus otários. O que é que é capital social de uma empresa na hora de abrir ela? Esse expose que eu recebi agora só mostra que ele não sabe nada de contabilidade de empresa. Que ele não sabe nada de grana de empresa, de nada. Pra pensar, o MC Kev era da pá virada, tá ligado? Ele era cancelado pra caralho. E é exatamente esse tipo de pessoa que deixa legado no mundo. Todas. Elas adoram. Tá? É um hack de vida pra você. Quando você for pegar uma gringa, você puxa o cabelo dela, fala no ouvido um monte de putarinha em português. Elas não vão entender nada, mas vão ficar úmidas. Dois. Sexo. Podem me cancelar à vontade, mas essas policiais da rua são maravilhosas. Cara, eu me sinto às vezes como um Rupert Murdoch. Americano, por quê? As pessoas me pagam 8 mil reais pra fazer um story elogiando ela. É igual aquelas mídias compradas nos Estados Unidos. Eu meio que tô manipulando a mídia. Só pra falar, ó, esse cara aqui é bom. Compre o produto dele. Eu sou um canal de TV mesmo, eu tô vendo anúncio, é verdade. Pra ninguém, não. E ele também não entende português, mas eu vou deixar pro meu pai, meu pai adotivo americano. Vai ser dele. Quando eu for embora, não vou vender não. Vai ficar lá na garagem dele. Ele que vai dirigir. Ele não sabe ainda. Foi no banco. Tá rico ou tá pobre, vó? Mais ou menos. Mais ou menos. Não. Por que você abaixou? A perna nem aguenta. Nervoso. Nervoso por quê? Muito. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Terminou ainda não, vó. Hã? Terminou ainda não. Não. Mas... O que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Mas... Quem faz as compras é o Claudio. Não gasta mais nada. Ah, é? É. Então, devolve... Pra ninguém, não. É... E ele também não entende português, mas eu vou deixar pro meu pai, meu pai adotivo americano. Vai ser dele. Quando eu for embora, não vou vender não. Vai ficar lá na garagem dele. Ele que vai dirigir. Ele não sabe ainda. Rapaziada, conteúdo sério, conteúdo estratégico, só pra quem pagou os 1.500 reais do Close Friends, tá? Tamo junto. Eu vou compartilhar as estatísticas com vocês pra fazer mais sentido visualmente, tá? E aí você vai entender o ângulo que eu acabei pegando aí nesse cancelamento.